E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, mano É um esquenta pro GTA Trilogy, a trilogia, vai sair muito vídeo de GTA Trilogy aqui no canal, né Explorando easter eggs, curiosidades, é... a gente vai fazer vídeo, certo? Se bobear, vai ter dois vídeos por dia, GTA Trilogy aqui no canal Então é o esquenta que eu tô fazendo aqui, é... o último vídeo eu mostrei pra vocês os detalhes do jogo, né Eu falei várias vezes que era um jogo de 2004 e falo novamente que é um jogo de 2004 O GTA San Andreas, tem o GTA Vice City e tem o GTA 3 que vão vir junto A gente vai fazer vídeo dos três, mas o mais aclamado, todos nós sabemos, é o GTA San Andreas E o negócio é o seguinte, antes de tudo, deixa o seu like no vídeo, é muito importante Comenta alguma coisa aí, comenta se você vai comprar o jogo pro PS4, pro PS5 Ah, e a versão do PC, galera, se sair mods legais, novos mods Já tem mods pro GTA San Andreas Se sair, eu vou comprar a versão também do PC Primeiro eu vou comprar do PS5 porque eu quero platinar os três jogos E quando sair, e a versão do PC, se sair novos mods É... provavelmente eu vou comprar também pra trazer vídeos de mods pra vocês É... desse vídeo aí Seguinte, é... like, comenta se você vai pegar o jogo Comenta se tá muito caro, tal, etc Vai pegar no PC, vai pegar no Xbox Vai pegar no PlayStation 4 Comenta aí, beleza? Ah, e também me segue nas redes sociais É... que é muito importante Se você quer tá mais próximo do Inatinha Segue lá no meu Instagram, beleza? Bom, esse canal aqui, galera, ele faz umas comparações bem incríveis Eu já trouxe vários vídeos do canal dele É uma comparação aqui do GTA San Andreas O GTA IV, que é o seu... Que veio depois, né? E o GTA V Mostrando ali Coisas que talvez num é melhor No outro não é, etc Vamos dar o play aqui pra gente ver Tá com a música legal aqui, ó Tem, tem, tem Ó, já tá no Jetpack aí Então tá aí, ó Nossa, que bagunça essa... A pizzaria O extintor lá atrás, né? Muito louco Bom, a mesma coisa No GTA IV, beleza? Então no GTA San Andreas Você dava pra você comprar comida É, eu acho que o GTA V, né? Vai ficar devendo Eu acho que vai ficar devendo O mais louco era você comer demais o GTA San Andreas E blá Tá ligado? Nossa, ele não... Ela vai vender mesmo assim Agora o nosso queridíssimo GTA V Bora lá tentar comer alguma coisa E aí? Hum... É, você só vai conseguir Naquela missão Que o Jimmy trola O pai dele, né? Você vai conseguir ali Pegar um refri ali e tal Tá lá Não tem como Ah, engraçado Porque ele mostrou Que no GTA IV Dá pra você entrar com o carro dentro, né? Entrar fora não dá Então tá aí, ó GTA San Andreas Você come GTA IV também E no GTA V Que tem o fator Emagrecer e engordar, né, mano? Também, né? Nossa, mano Dava um negócio Quando você... O estômago do CJ Ficava roncando, cara Tá lá Fridados com BMX GTA San Andreas Ó Ó, ó, ó Zerinha aí, ó Rapaz, a roda tá entrando no... Ah, não tem bicicleta no GTA Não tem bicicleta no GTA Uma coisa que pegou muito, né, mano? Foi isso, né, velho? A gente veio do GTA San Andreas O San Andreas O San Andreas O San Andreas Sei lá E muita coisa foi cortada, tá ligado? Por exemplo Andar... É... Você não conseguia pilotar avião Olha lá, olha lá, olha lá Ih, rapaz Porra, olha aí, ó Reparação bem interessante, né? Olha lá, ó O CJ dá Desempinada doida No bicicleta Ó, quando você para na frente do... Os NPCs Vamos ver como é que eles reagem Nossa, já fez uma fila Engraçado que sempre Spawnava um carro igual o outro Igual o outro, né, mano? Ah, entendi Peraí, 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 peraí Galera, vou voltar aqui E é a sombra do... Do... Do farol No... No jogador Olha só Não era Pra ver a reação do NPC Mas... Olha lá Da maneira que o... O... O farol bate a sombra Tá ligado? Olha lá, faz certinho Vamos ver no GTA Não tem Não tem no GTA 5 Olha lá Ó, faz a sombra É, no GTA... Não, não faz Não faz Fala pra vocês O GTA... O GTA 4 é bem realista, mano É bem realista Ah, é o lance de molhar a roupa Vamos ver Olha os peixinhos de papel Olha lá É o do Vice City, né? Que ele não nada, né, mano? Ele não sabe nadar O cara Pulando na água Já era, mano É o barulho da... Da água Nadando ali, ó Pra você Qual é o mais realista? Agora o GTA... Sim Caramba, é uma gaivota ali, mano? Estranho, né? Não ter voado ali Você passando perto Olha o barulho da água É, aquilo, né, mano? Nesses quesitos aí O GTA Sandras perde, né? Porque... Olha lá Mas... Quando ele tá nadando assim Ele bate Você vê que ele vai... Nadando assim Ele bate E a água vai, né? Coisando Olha lá Ué, o... O... O GTA 4 ele não mergulha Olha isso, mano O GTA 4 não mergulha Vamos lá Helicóptero Nossa, mano Se eu não me engano A rádio do... A... A hélice do helicóptero Isso daí deve ser já no... 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 Do... Da balada lá Ela não mexe nada, mano Na água, sim A água vai dar uma espalhadinha, né? Por causa da hélice do helicóptero Vamos ver no GTA Ah, no GTA 5 até as árvores Elas tudo... Coisa assim, ó Mas ele tá fazendo a comparação da água Olha lá O GTA 4 de 2008, né? Se eu não me engano É, no GTA... Sandra as árvores A água não... Olha só em volta, assim, ó Você pode ver ali, assim, ó Mas... No quesito... Realismo O 4 e o 5 Tá maior Como eu disse É um jogo de 2004 Playstation 2, né, mano? Ele não pode... Exigir muito Ah, quando você bate o helicóptero no... Oh, tudo, 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 tudo Você pega o helicóptero e... E bate no... No preju É uma pifada linda ali, né? Vamos ver no GTA 4 Como é que é Isso aí é da DLC, ó Ele roça, roça, roça Quebrou Nossa, mano Patifa o... O... O helicóptero, véi Quebrou a traseira Vamos ver, GTA 5 Ó, dá o... Tu, 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 tu Vai que vai arrancar a hélice É, estourou a hélice Vai explodir, né? É Pô, mas no GTA 4 quebrou o helicóptero, véi A traseira dele arrancou GTA San Andreas O jogo mais antigo, olha lá Não quebra... Olha lá, olha isso, mano Que louco Só no GTA 4 que o cara saiu Saiu vivo, né? GTA 4, nice Galera, o canal do... Esse canal tá na descrição, beleza? Como eu disse, faz várias comparações aí Ele compara Watch Dogs com GTA Watch Dogs com... É, GTA com Mad Max E faz essas comparações aí de realismo Que tem um, que tem um no outro E essas do GTA é bem legal E como eu disse, como nós estamos aí pra... GTA Trilogy Estamos aí, é, nos preparando Beleza? Deixa seu like Compartilha, muito importante Se inscreve se tá aqui pela primeira vez Tamo junto, valeu Ah, e comenta aí pra vocês Qual foi o mais realista A gente tá falando mais do GTA San Andreas Não tanto do GTA 4 Mas do GTA 5 que é o mais recente E como eu mostrei pra vocês O vídeo lá Mostrando tantos Detalhes É importante você dizer, beleza? Bom, fui!